Música Oi gente, bem-vindos ao canal Eu queria agradecer pelos likes, pelos compartimentos, pelos views E queria dar bem-vindos aos novos inscritos no canal A gente já está quase chegando a 300 inscritos, o que é quase mil inscritos Então vamos ver se a gente consegue chegar a mil inscritos, sei lá, até o final do ano que vem Tá? Então vamos lá No vídeo de hoje eu vou categorizar, eu acho que é a palavra Os golpes que os falsos soldados usam No caso, os artifícios que eles usam para enganar você, para tirar o seu dinheiro Ok? Mas antes da gente começar, não esquece de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda Eu vi que a grande maioria das pessoas que assistem esse canalzinho aqui Da Titi aqui, não são inscritos Então vamos se inscrever no canal para ajudar aqui Para ver se a gente consegue chegar a 300 inscritos, que é quase mil inscritos Então, vamos lá E claro, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp Com aquela pessoa que você acha que pode estar numa situação parecida E que iria se beneficiar das informações que esta Que esta que lhes dizem, vos dizem a voz Gente, me interrompção Às vezes eu vou falar de palavra em português e me dá um branco Eu falo português muito bem, eu acho Mas de vez em quando me dá um branco Que a gente falar com a voz, vai embora da minha cabeça Você não tem noção Mas vamos parar de, 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 de De, 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 de Que eu esqueci a palavra e vamos lá Começar Primeiro golpe, que é o mais comum É o golpe das férias No caso, o artifício das férias No caso, eles dizem que estão em missão No Afeganistão, no Iraque, na Síria, no Iêmen Em qualquer lugar aí que está em guerra atualmente E que eles querem tirar férias Para poder visitar você no Brasil Para que vocês possam se casar E serem felizes para sempre Fake Não Se já veio com essa história, já falou assim Ah, minha querida Você tem que mandar uma mensagem Você tem que mandar um e-mail Para esse, para esse e-mail aqui Pedindo para eles me darem férias Para eu poder ir no Brasil te ver Não Não existe isso Não existe Não existe nenhum dos ramos do exército Não existe Ninguém manda mensagem para ninguém Pedindo férias Não é assim Tem um formulário Que eu já deixei esse formulário Em outro vídeo que eu vou deixar marcado aqui nos cards Você aperta lá E vai ver Quando esse vídeo acabar Assiste esse vídeo aqui primeiro E depois você vai lá E assiste outro vídeo, ok? Eu tenho um formulário Que o soldado Preenche Direitinho E entrega Para o primeiro sargento dele E o primeiro sargento dele Vai lá decidir Se pode ou não ir de férias Ok? E esse negócio de dizer Que está de missão Ah, eu estou na guerra E quero tirar férias Gente Todo mundo que está na guerra Que tira férias Mas não é assim que funciona Os soldados aqui dos Estados Unidos Quando eles vão Eles vão com todo mundo É um grupaço Que vai Não é só uma pessoa que vai É um grupaço De, tipo, 200 soldados vão Eles enchem o avião E vão todo mundo E sabe o que acontece? Todo mundo vai e fica Depois, na hora de voltar Nove meses depois Esse grupaço que foi Volta A menos que aconteça Alguma coisa Com a família imediata No caso, alguém morreu Alguém sofreu um acidente Alguma coisa muito grave Os soldados vão e ficam Até o dia que está escrito Nas ordens deles Que eles vão voltar Claro, às vezes as ordens Se diferem um pouquinho Do dia que está escrito Mas o dia está escrito 28 Mas eles voltam no dia 3 Do mês que vem Então Mas Vocês já Deixamos aqui Já está claro aqui Não tem essa de Pedir Comprar um soldado Ou comprar um lugar Para um soldado ir Substituir o cara Que você está conversando Não existe isso, gente Eles são soldados Eles não são mercenários Fiquem comprando um Para botar no lugar do outro Não, não é assim, ok? E tem o negócio Da alfândega Que eles falam para vocês Que tem muitos milhões De dólares E muitas barras de ouro E muitos celulares E muitos laptops E muitos casacos de pele E muitas joias E que eles Terem que mandar para o Brasil Porque depois que A missão acabar Eles vão ir para o Brasil E vocês vão casar E ser felizes para sempre Não existe a caixa Não existe milhões de dólares Não existe nada A única coisa que existe É o seu dinheiro Que você vai perder Caso você queira investir Nessa palhaçada Por que o dia que é palhaçada? Porque ele vai falar para você Ele vai mandar foto De caixa, mala, container Não sei o que Cheio dessas coisas Que ele vai falar para você Que tem E vai falar assim Ai minha querida Meu querido Já enviei a caixa Ele vai mandar um recibo Que não dá para você ler O que está escrito no recibo É só tipo um recibo assim Todo borrado Parece que tirou a foto Com o TecPix Aquela primeira TecPix que saiu Que você não consegue ler Nada que está ali Naquele negócio Mas parece um recibo Estou escrito recibo Aí ele vai mandar isso para você E vai falar Ah querida Vai chegar daqui Alguns dias Aí você daqui Uns dias passa E você recebe um e-mail Recebe uma mensagem Recebe uma coisa Falando que a caixa Chegou em algum lugar E que você tem que pagar Não sei quantos dólares Para a caixa ser liberada Para poder ir para o Brasil Aí já é o golpe Porque você vai pagar Ele vai falar assim Ah querido Você pode pagar Depois quando a caixa chegar Você pode tirar o dinheiro Que está dentro da caixa Ou seja Não O dinheiro não tem caixa Não tem dinheiro Ou seja Você vai perder o seu dinheiro Achando que você vai receber mais dinheiro Ou eles falam Que a caixa chegou no Brasil E que você tem que ir lá Na alfândega Pagar não sei quantos mil reais Cinco, seis, sete mil reais Para eles liberarem a caixa Para você levar a caixa para casa Não tem caixa Porque Como eu falei Não tem caixa Não tem dinheiro Não tem nada Só tem o seu dinheiro Que você vai perder Caso você pague Ok? A parte que eles usam cartão Eles dizem que é um cartão Para poder conversar com vocês E custa duzentos Trezentos Acho que até quinhentos dólares E esse cartão Dá para eles Acesso a ligar para vocês Quando eles quiserem Fazer chamada de vídeo Quando eles quiserem Não sei o quê Não tem nada disso Não existe isso O único cartão que tem lá Para eles comprarem É o cartão de recarga de celular Porque assim que eles chegam lá Eles compram um chip local Um chip lá do Afeganistão Com o número do Afeganistão Quando eles quiserem Fica um mês Quando acabam os créditos Eles têm que ir lá Comprar mais Colocar Mas o tipo Custa quinze dólares Quinze, vinte Quinze, vinte Vinte e cinco Trinta dólares Uma coisa assim Não é nada de duzentos dólares É baratinho E algo que leva A outra parte Quando eles sempre falam Que Ah, minha querida Eu não posso te ligar Porque eu vou ser demitido Se eu te ligar Você quer que eu seja demitido Se eu te ligar Gente, não tem nada disso Ninguém pode proibir Ninguém a ligar Enquanto esteja lá O único negócio Que eles podem falar Ou que realmente é verdade É que no horário de trabalho Eles não podem ter o celular Como eu acho que em nenhum trabalho Então, quando eles estão trabalhando De manhã a dia de manhã Até a hora que o patrão deles O chefe lá Fala assim Olha Acabou o expediente por hoje Vão Seguir viver a vida de vocês Até esse momento Eles não podem ter celular Não pode ter rede social Não pode ter nada Aí depois Que eles vão pro quarto Aí sim O celular tá no quarto Aí eles pegam o celular Manda mensagem Checa as redes sociais Manda mensagem Faz chamada de vídeo com a esposa Faz chamada de vídeo com a mãe Vizinho Com a mãe De qualquer que eles quiserem Mas falar que Que vão perder o emprego Porque estão ligando pra alguém É muita viagem Até porque Não funciona assim Pro exército Mandar uma pessoa embora assim É porque eles fizeram Uma parada muito séria E geralmente Quando é uma parada muito séria Envolve a polícia Então Se o exército Mandar eles embora assim É porque eles vão embora Do exército assim E vão pra cadeia muito rápido Então não tem isso De tentar manipular vocês Emocionalmente Porque isso é uma das coisas Que eles fazem muito Manipulação emocional No caso Vou fazer aqui Um Umas aspas Quando Vocês chegam até mim Lá no Instagram E me contam uma história Que eu falo É fake Geralmente eu falo assim Ai gata É fake É porque é fake Então O que você faz A partir desse momento Que você descobriu Que é fake Você vai lá E deleta Essa pessoa Do lugar que você está conversando Está conversando pelo WhatsApp Bloqueia o número Não conversa mais Está conversando pelo Facebook Bloqueia Está conversando pelo Instagram Bloqueia Está conversando pelo Hangout Que é geralmente O aplicativo preferido deles É o Hangout Não me pergunte porquê Mas é o queridinho dos golpistas É o Hangout Está conversando pelo Hangout Bloqueia Deve ter como bloquear a pessoa também Bloqueia Porque Tem muitas mulheres Que chegam até mim E ficam cavucando E ficam forçando E ficam Sabe Indo e vindo Procurando 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 Uma coisinha Que prove Que o cara é de verdade Sendo que não tem como Ele pode ir no Google Procurar uma informação E está com a informação certa Aí vão falar assim Realmente é isso Ah então é Então é de verdade Então é de verdade Gente Eu sei que não é legal Descobrir que vocês estão sendo Enganados Mas se atenham A realidade Se eu falei que é fake É porque é fake Vocês podem ir Nas outras youtubers Que tem aí Que falam Desse assunto E podem conversar E ela vai te falar A mesma coisa Se ela tiver um pouco de noção Ela vai te falar A mesma coisa Porque a gente Que é casada com militar A gente consegue enxergar Esse golpe Assim A gente não precisa De muita informação Uma coisinha Que eles falam A gente já consegue Quebrar um golpe todo Então É uma perca de tempo Para você Porque você está investindo Ali procurando Caçando uma coisa Que não existe E é uma perca de tempo Para a gente Porque vocês vão ficar Mandando mensagem Para a gente Vão ficar mandando foto Para a gente Ficar mandando coisa Para a gente E a gente vai ficar Mas continua sendo fake Não vai mudar o fato De que é fake Ok? Então se você chegou Até mim E eu te falei Que é fake É fake Eu não tenho porquê Te dizer que um cara Que é de verdade É fake Não ganho nada com isso A única coisa Que eu faço É te dizer que um fake É fake Porque eu não quero Que as pessoas Sejam enganadas Eu só estou querendo ajudar Se o cara For de verdade Eu vou falar Que é de verdade Se eu não tiver certeza Eu vou falar Que eu não tenho certeza Eu vou falar Olha Nesse exato momento Eu não estou sabendo Te dizer se é fake Ou não Pode ser que seja Um fake Muito bem organizado Que pegou informações Corretas Pode Ou pode ser um cara De verdade Mas eu não vou te falar Olha É fake Mas eu acho Que talvez não seja Não Eu vou te falar Olha Eu não tenho certeza Talvez Tenta procurar Mais algumas informações E me passa Porque aí eu vou te saber Vou estar sabendo Te dizer Se é de verdade Ou não Como já aconteceu Já aconteceu Num caso De uma menina Que me procurou E eu falei Olha Eu não tenho certeza Procura mais informações Está com cara De que é de verdade Sim Mas eu não vou Te dizer assim Exatamente Se é um fake É um fake Muito bom Mas eu acho Que é de verdade E no final Eles casaram Ela está indo Morar com ele Agora Essa semana Então Histórias felizes Acontecem Mas Ok Vamos Vamos Parar De gastar O seu tempo A toa Com fakes Se é fake É fake Ele não vai virar De verdade De um dia para o outro Uma coisa certa Que ele falou Ok Fechei aspa Os que falam Que familiar Morreu Filho Mãe Não sei o que Está no hospital E eles estão Com os bens Bloqueados Que eles não podem Acessar o dinheiro Que eles estão recebendo O salário Então eles precisam Que você Pague O negócio Que ele Desculpa Que ele inventou Ele fala Que você Que tem que pagar E depois Ele vai te devolver O dinheiro E esse dinheiro É igual o tempo Ele vai E não volta mais Vocês Ok Então Não tem isso Gente Não tem isso O exército Ele não deixa Um soldado Completamente desamparado Assim O exército Não é O exército americano Não é aquilo Tudo que vocês imaginam Não É meio bosta Na maioria do seu tempo Mas Quando o soldado Está em missão Assim O soldado Ele está Completamente amparado Lá Em termos de Logística Se aconteceu alguma coisa Comigo aqui E o meu marido Está de missão Tem uma redezinha De apoio Aqui sim De outras esposas De maridos Que estão na mesma unidade Do meu marido Todo mundo se junta É tipo Ninguém solta a mão De ninguém Sabe Todo mundo Se acontecer uma parada Assim Se eu estiver aqui Para o hospital Vai ter alguém aqui Para me ajudar Com as crianças Se acontecer alguma coisa Sabe Financeiramente Eles vão Dar esse apoio Tem esse apoio Sim Então o soldado Lá Ele não está Completamente A mercê Ok E que Claro Existe N argumentos Que eles vão Tentar usar Para te convencer De que eles são De verdade Só que Uma coisa que Como eu falei Na Como eu falei Em outros vídeos É que Essas pessoas Eles não se importam Com você Eles se importam Com eles mesmos Ou seja Você descobriu Que o cara É fake E você vai lá Discutir com ele No máximo Ele vai tentar Te ameaçar Ou ele vai Te bloquear Tem outra Forma Que eles usam Que é Por exemplo Você está Conversando Com um cara E você Tem uma Noção Você está pensando Que ele é fake Aí você vem Conversar comigo E eu te falo É fake Segue a vida Aí você vai E tenta Procurar O original Desse cara Aí você Cai numa página Com a mesma foto Com um nome Diferente Aí você vai Conversar com um cara Você fala assim Ah tem alguém Roubando suas fotos E ele Eu não vou falar Para vocês Pararem de conversar Com as pessoas Online Porque Não funciona Vocês vão continuar Conversando Mas Prestem atenção Com quem Vocês estão conversando Não deem informações Da sua vida Onde você trabalha Onde você mora Quem mora Na sua casa Com quem você mora Quanto você ganha Por mês Sabe Não passem Essas informações Porque Gente Por mais que Seja uma pessoa Brasileira Que você conversa Não passa Gente Não tem porquê Você conhecer A pessoa Pessoalmente Aí sim O círculo De amigmas Online Não faça isso Não mandem nudes Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Buda Pelo amor de Allah Pelo amor de todos os deuses Que tem aí Nesse mundão Que as pessoas acreditam Não mandem nudes Eu acho que nudes Chega até a ser Mais importante Do que dinheiro Não mandem Porque eles vão tentar Te ameaçar Com isso Quando você fale Ah mas Eu vou procurar a polícia E não sei o que Eles vão falar Então eu vou expor Seus nudes Então O dinheiro você perde Mas você vai lá E ganha De novo É ruim É chato É deprimente Eu imagino que sim Mas não Mandem nudes Pelo amor de Deus Não Mandem nudes A quantidade de gente Que está chegando aqui No meu Instagram Falando Ah eu mandei nudes E agora E agora eu não posso te ajudar Sinceramente Eu não posso te ajudar Porque eu acho que nem a polícia Está ajudando as pessoas Então seja esperta Não mandem nudes Eu não sei quantas vezes eu falei isso Mas eu vou falar de novo Não mandem nudes E claro Não mandem dinheiro Para pessoas que vocês não conhecem Pessoalmente na internet Às vezes Não mandem nem dinheiro Para pessoas que vocês conheçam Pessoalmente na internet Porque hoje em dia Dinheiro Né As pessoas estão fazendo Tudo que podem Por dinheiro Então O dinheiro é seu O gasto com você O gasto com coisas Para você Ou Mande aí para a Tietchan Que está fazendo esse canal Que não está ganhando nada Para fazer esse canal Que está ajudando Uma par de pessoas Aí Mas É isso O vídeo já ficou Mega longo Como sempre Mas eu acho que Mas eu acho que eu consegui Cobrir Aí Todas as informações Importantes E passar para vocês Um compilado De Artimanhas Que esses soldados Que esses Falsos soldados Usam para enganar você Enganar milhares De mulheres aí No mundo inteiro Porque não é só no Brasil É no mundo inteiro Mas Aí De novo Se você descobrir um fake Deleta Deleta Porque eu já tentei Denunciar no Instagram Está cagando Para isso também Não está deletando o pessoal Mas se você descobriu Um fake Não fica Sabe Não fica indo lá atrás Sentando desmascarar É fake É fake Bloqueia E segue a vida Se chegar outro Bloqueia E segue a vida Se chegar outro Bloqueia E chega outro Uma hora Eles vão parar de chegar Então É isso galera De novo Não esquece de deixar o like No canal De se inscrever Se você não é inscrito ainda De compartilhar esse vídeo Nas suas redes Sociais Para que esse vídeo Chegue para o maior Número de pessoas Para que ninguém Caia nesse golpe E claro De me seguir lá No Instagram Que é Arroba Mamãe no Kentucky E mandar uma mensagem Até lá Ok Ok Tchau 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 Tchau